O meu cavaquinho toca Cacocu, a letra quieta da gatita, Cacocu, a letra do caracol, Cacocu. E ela é muito bonita, os meninos da escola aprendem a cantar, desenham a letra que é a saltar e a brincar. Os meninos da escola aprendem a cantar, desenham a letra que é a cantar e a jogar. O cavaquinho viajou, Cacocu, nasceu bem em Portugal, Cacocu, é o que é lé lé no alai, Cacocu, mas ninguém me levou a mal. Os meninos da escola aprendem a cantar, desenham a letra que é a saltar e a brincar. Os meninos da escola aprendem a cantar, desenham a letra que é a saltar e a brincar. Assim teremos um instrumento, um iói, toca Cacic para a poesia, um iói, surgiu na Grécia Antiga, um iói, cantámos cheios de alegria. Os meninos da escola aprendem a cantar, desenham a letra que é a saltar e a brincar. Os meninos da escola aprendem a cantar, desenham a letra que é a saltar e a brincar.